Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays aqui, tô de volta no GTA V pessoal E hoje a gente tamo com... Oh, deixa eu ver que eu esqueci o nome dele cara Meu Deus do céu, como pode esquecer Com o Michael pessoal, com o Michael Então aí com o Michael, o cabelo dele cresceu um pouco A gente vamos ir ali no cabeleireiro cortar esse cabelo feio aqui Que tá do nosso Michael E a gente vamos ir de bandit hoje então pessoal A moto tá muito top O local que a gente vai, o cabeleireiro Eu já marquei aqui ó, esse aqui na frente Então, sem perder tempo Vamos lá que eu vou apresentar a moto pra vocês Colocar em primeira pessoa Vamos no corridão cara Ó o carrinho da hora Ó, nossa moto já tá aqui Vou até dar um save nela depois Ó, a moto tá muito chique ó Bandit aqui ó Não sei se vocês conseguem ver Escreve o bandit aqui no canto A moto tá muito chique Vou montar nela aqui pra vocês verem Ó, agora deixa eu dar um No vehicle options aqui Só dar um save aqui no Na moto Pra depois quando a gente descer lá A gente não perder né É, então Sem mais relongas Vamos iniciar aí Vamos ver como que a moto tá se comportando Ó, painel digital funciona Olha o conta giro Nossa, tá muito da hora a moto Cara Muito, muito top Esperar o carro passar Mais um motovlog aí pro canal né A gente ficou bastante tempo sem fazer motovlog pro canal E agora a gente tamo voltando Deixa eu ver o capacete que ele colocou Nossa, é Até que Tá bom Então vamos lá Esticar a nossa bandit aí ó Ó a piruinha A gente logo logo Opa Vai fazer com a XT 660 Que tem também Ela já pra download Até que enfim né pessoal É Ela saiu Demorou bastante Era um monte que eu tava esperando bastante Mas quando saiu Eu estava sem o computador E aí Muita gente já fez vídeo com ela Então Decidi fazer com a bandit Que eu não vi muito Muito vídeo com ela Tem bastante Mas não tanto igual com a Com a XT né Com a 660 Passa por aqui Motinha tá da hora velho Tudo funcionando Perfeitamente Da hora Tô curtindo Também estamos aí com a Nossa NB ó Deixa o jogo muito mais bonito Eu tô banido do online É Quando desbanir Eu vou ter que tirar a NB aí Pra ver se eu consigo jogar E alguns mods né Pra ver se eu consigo jogar online Vamos entrar aqui ó Que nessa cidade tem Fica meio ligeiro velho Que pra levar uma pancada De algum carro É facinho Dá pra ir Dá pra ir Coloquei essa roupinha nele Que fica meio de motoqueiro Ó Com as luvas Ficou legal Ó Deitado no tanque Nossa Quase velho Eu passei E o negócio Quero paro Pra mim Fica ligeiro Nesse cruzamento Então vamos lá Dar um trato Nesse visual aí Com O visual Do Mycon Vamos lá Cabeleireirinho No deserto Aí né Vamos ver como que é Vixe caramba Vamos colocar Nessa moto Nessa Rua de terra Aqui Ficado Incomplicado Passar aqui Ó o carinha Vai dar uma Vortinha De barco Caramba Olha a rua Um asfalto Mas é de asfalto Só que tá bem Bem judiado já Porque é o local Então Fica meio abandonado A terra tá Tá cobrindo Não tem nada Pra Pra parar A terra Acho que vai ter um Um túnel Ali na frente Pessoal Deixa eu parar a moto Aqui um pouquinho Deixa eu ver um negócio Aqui Que eu sempre esqueço Áudio Ah beleza Tá padrão Vamos lá Ó o carinha de quadriciclo Véi Vamos lá A gente tá muito top Véi Essa moto A XT Eu já joguei com ela Também Ela não tá instalada Aqui no momento Só que eu joguei Com ela também Ela tá bem da hora Ela só não tem um painel Mas tá da hora Nossa véi Por que jogou Nós por aqui Deixa eu ver um negócio Fica meio ligeiro Que esse GPS Ó dava pra nós ter ido Pela rodovia Mas o GPS jogou Por aqui E eu sem perceber Vim né O motovlog Então na terra De Bendit Ligar o xenonzinho Que da hora Véi Olha a noite Os detalhes Dessa moto Nossa Agora nós saímos Literalmente Na rua de terra Um pouco de cuidado Por causa dos buracos Off-road De Bendit Isso daqui Nós vamos fazer De 660 Vamos tirando Os caras daqui Os caras não Os bichos Molhada A terra Olha Olha a buraqueira Caramba Vai judiar tudo A moto Fica um pouco de cuidado Essa arvorinha Seca Ó Animais Puxa não Puxa não A moto quer puxar Alguém brabo Aí O povo fazendo trilha Já a gente sai Dessa Lua de terra Aí Aqui Ó Epa Olha o buraco É Depois nós vamos dar Um rolo Um rolo Dessa rodovia Bom E vamos lá Vamos acelerando Nossa Bendit Vamos entrar Aqui Ó Semáforo Tá aberto Ó Já chegamos aqui A barbearia Aqui Ota Nossa Cara loucão Cara Parar aqui Ó Desligar a moto Tirar esse capacete Aí Deixar aqui na moto Capacete Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Dar um cortado De cabelo Sente-se Escolher o corte De cabelo Nunca vim aqui Pessoal Vamos ver como Que vai ser Ó a nossa Bendit Lá fora Vamos lá Escolher o nosso Corte Ó a oficina Vamos ver qual que vai ser Corte Tem que ir vendo aqui um corte Né Isso daqui é grátis Ó É Nós vamos ter que deixar No estilo No estilo dele mesmo Que ele usa Vamos ver aqui Sim Sim tá grande Isso Vamos fazer Dar esse Esse corte aqui Ó a mulher É Rápida Ó Vai de cabelo Mais rápido Que esse não existe Isso não existe Vamos ver aqui Vamos ver aqui Nossa Deixa quieto Barba feita mesmo Obrigado senhora Beleza Agora já cortamos o cabelo Vamos enter aqui Beleza Vamos ver aqui Algum local aqui Pra gente vir Vé Será que o teleférico aqui Passa direto Vamos lá Dá uma olhada Dá um rolê Nós sobe ali No Monte Chiliad Depois nós Pega a rodovia Com a nossa Bendit Coloca o capacete Aí Michael Aí Esse capacete Tá da hora Vamos lá Beleza Vamos lá Já fizemos a juba Agora nós comei ali No Teleférico Como é que fala Eu acho que é Nossa Caramba Caramba Véi Quase 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 Que a gente Atropelou Um animal E essas borrachas No chão Também É aqui É aqui ó Deixar minha moto Parada No estacionamento Aqui Onde que eu posso Deixar ela Deixar ela Deixar ela aqui Vamos ver Vamos ver Se tiver aí O teleférico A gente já Acho que é assim Que se diz Não sei Não tenho certeza A gente já vai Se não tiver A gente Pega e vamos Pra casa do Maicon Pela rodovia Eu nunca vim aqui não Eu acho que não tem Nenhum agora Se você quiser Espera para o teleférico Chegará dentro De alguns minutos Ixi Acabou de sair Ela tá indo pra lá Outra deve estar Descendo lá longe Ah não Não esperar não No próximo Motovlog aí Se vocês quiserem E agora Pra onde sai Se vocês quiserem A gente Vem e E dá uma volta Aqui Vamos lá pra Pra casa Que é O Maicon Marcar no mapinho Aqui Aqui ó A gente não vai Por aí não A gente vai pegar A rodovia Diretão Bater no carro Do cara Opa Vamos lá Vamos lá Essa rodovia Aqui é perigosa Opa Oscope ali Cara Nossa Eu passei Tinino Corta aqui Aí O perigo De entrar na contramão É esse Quase que A gente entrou devagar Então a gente teve Controle da moda Mas se entra Tinino aí Rápido Já era Vamos lá Acelerando Tá sempre de olho Porque esse local Aqui tem Bastante animais Aí Cortando Trânsito Vamos lá Beleza O carinha Passou ali Também Tinino Vamos pela rodovia Pessoal Não vou cortar ali Naquela estrada Não Manda Virar Eu não vou virar Não Ó os carros Passa Chega Olha Vamos cortando Trânsito Aí Parece que o cara Ficou brabo Lá de trás Com nós Se ele conseguir Pegar a Bandit Aqui Difícil Porque é muito Difícil Ele conseguir Alcançar Vamos lá Soltando A mão do freio Do acelerador Só Às vezes A gente faz Uma curvinha Ou outra Olha Perigoso Essas Entradas Aqui Essas Daqui Que eles Pegam E viram De uma Vez Já Estamos Passando Olha Cara Sete Que eu Segurei No freio Ficar Meio Atento Nisso Aqui Ali Na frente Tem Outra Ninguém Veio Ainda bem Menos Mal Acelerando A motinha Acelera Acelera Dá aquela Puxadinha No grau Aqui Do lado Da Land Rover Vamos Dar Não Vamos Dar aquela Cortada De giro Vamos Ah Mole Opa Caramba Ó Polícia Atrás Do cara Aí Polícia Atrás Do cara Vamos Alcançar Vamos Vamos Acompanhar E ver Qual Vai ser O QRU Aí Nossa Olha Caramba Perseguição Pessoal No motovlog Entrando Aqui Primeiro lugar Que eu passei Quando eu joguei O jogo Olha o táxi Logo Logo A gente Vamos Fazer O vídeo Com o táxi E aí Tiozão Bom Eu Tava Sem Capacete Ixi Tava Sem Capacete Tiozão Que loucura Tiozão Ixi Que Tiozão Tá fazendo Ali Pegar o Semafro Verde Cara Reduzindo Aqui Ó O cara No Somzão Fih Nossa Passei nesse daqui Que eu nem 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 vi Vamo Lá Cê tá de noite Já Tá meio ligeiro Aqui Que é pra Acontecer Assalto Nesse lugar Pra Atento Né Pode Dar Muito Corte De giro Aqui Não Porque Se não Os caras Ficam Doidos Eu Ficar Brabo Já Querem Resolver No Braço Aí Vamo Lá Virando Não Era Nessa Não Não Vamo Virar Nessa Mesmo Ó Abriu Pra Nós E Já Era Pessoal Chegamos Aqui Lar Doce Lar E Bom Pessoal Então O vídeo Foi Esse Espero Que Vocês Tenham Curtido O Vídeo Se Curtiu Já Deixa Aquele Like Se Não For Inscreva Se Para Estar Recebendo Todos Novos Vídeo Pessoal Então É Isso Valeu Falou Abraços Até O Próximo Vídeo E Fui